Ela hesitou sem saber como se classificar. E o que eu pergunto é se tem algum trabalho, insistiu a funcionária. Claro que tem um trabalho, exclamou Ana. Sou mãe. Mas nós não conseguiremos mãe, uma profissão, nenhum trabalho. Vou colocar como dona de casa, disse a funcionária friamente. Não devia lembrar-me dessa história, até o dia em que eu encontrei uma situação idêntica. A pessoa que me atendeu era obviamente uma funcionária de carreira, segura, eficiente, dona de um título sonante. Qual era a sua culpação? Perguntou-me. Não sei o que me fez dizer isso. As palavras simplesmente saltaram o meio da boca para fora. Sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. A funcionária fez uma pausa à caneta de tinta permanente, apontada para o ar. E eu dou-me como o que diz. Ou como não quis ouvir muito bem. Eu repeti pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas. Então reparei, maravilhada como ela ia escrevendo com a tinta preta ao funcionário oficial. Posso perguntar, disse ela com um novo interesse. O que faz exatamente? Calmamente, sem querer, qualquer tácio de agitação na voz, ouviu-me responder. Desenvolve um programa de longo prazo. Qualquer mãe faz isso. Minha laboratória no campo de experimental, normalmente teria tido dentro de casa ou fora de casa. Sou responsável por uma equipe, minha família. Eu já recebi quatro projetos, todas meninas. Trabalho-os em um regime de dedicação exclusiva a uma mulher. Descorda? O grau de exigência é um nível de 14 horas por dia, para não dizer 24 horas por dia. Houve um crescimento no tom de respeito na voz da funcionária, que me acabou de me preencher o formulário, levou-me pessoalmente e me abriu a porta. Quando cheguei em casa, com o título da minha carreira erguida, fui recebida pela minha equipe. Uma com 13 anos, outra com 7 e outra com... No andar de cima, pude ouvir um novo experimento. Um bebê de 6 meses testando um novo tonalidade de voz. Sentindo-me triunfante. Maternidade. E carreira gloriosa. Assim, as avós deveriam ser chamadas doutoras, Senhor. Em desenvolvimento infantil e em relações humanas. As bisavós doutoras executivas, Senhor. Em desenvolvimento infantil e em relações humanas e as tias, doutoras assistentes. Uma homenagem cariosa a todas as mães, esposas, amigas, companheiras, doutoras na arte de fazer a vida melhor. Parabéns, Mãe. Parabéns, Mãe. Parabéns, Mãe. Parabéns.